E, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não vê que só é lá que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os planos do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os planos do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela E, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não vê que só é lá que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os planos do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os planos do cachorro e do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela E, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não vê que só é lá que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os planos do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os planos do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Atravando os planos do casório e do caçorro e do neném com a casa dela Libera ela